Gatoeira, nesse jogo valente é da natureza Um estúdio que o homem responde no mundo Ela traz fundamento na sua história E sobrevive até hoje, pois é arte no mundo Gatoeira, Gatoeira Gatoeira, Gatoeira É a dança, é a luta, pois é, ela é heroína Ela é brasileira, pois é